Um local totalmente abandonado. Mato, lixo. Seria um marco na história de Carapicuíba. Por pouco que eu conheço, nunca teve uma obra desse porte. Eu gostei, é grande, espaçosa, tem piscina, tem quadra, tem teatro. Escola bem maior, dá pra fazer muito mais coisa. Esse é o CEAC, Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura, no Parque do Planalto.